Bom dia família linda em Cristo Jesus e o tema do devocional é ouça certo e creia certo. No livro de provérbios capítulo 4 versículos 20 a 22 diz assim, meu filho escute o que eu lhe digo, preste atenção as minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Meu irmão e minha irmã, todos nós queremos viver uma vida vitoriosa e para viver bem precisamos acreditar bem. Vinícius eu não entendi, como assim acreditar bem, acreditar certo? Meus amados, a audição ela desempenha um papel importante para termos a fé correta. Você não pode acreditar certo a menos que esteja ouvindo certo. Eu acredito que a mulher com fluxo de sangue começou a acreditar direito quando ela começou a ouvir direito. Olha o que diz em Marcos capítulo 5 versículos de 27 a 29. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz também em Romanos 10, 17. Consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Meu amado irmão e irmã, o que você ouve é vital. Se você está acreditando em Deus para um avanço em sua vida, preste atenção no que você tem ouvido. Você está ouvindo mensagens cheias das boas novas de Jesus? Depois de ouvir essas mensagens, você fica com a sensação pesada do que precisa fazer? Ou você está preenchido com a sensação de poder de quem Jesus é em sua vida? E tudo o que ele fez por você na cruz? De acordo com a lei, meu irmão e irmã, a mulher com fluxo de sangue era impura, indigna e desqualificada. Se ela tivesse ouvido que Jesus não era diferente dos fariseus religiosos de sua época, não haveria como ela ter uma expectativa positiva do bem. De acordo com a lei, quando o impuro toca o limpo, o limpo se torna impuro. Mas, meus amados, pela graça de Deus, quando o impuro toca o limpo, Jesus Cristo, o impuro se torna limpo. E esta mulher não contaminou Jesus com sua impureza, quando estendeu a mão e tocou as suas vestes. Pelo contrário, ela foi impregnada com a saúde e integridade de Jesus e ficou completamente curada. Oh, meu Deus, que lindo! A beleza e as profundezas da incrível graça de Deus. Meus amados, o que você tem ouvido sobre Jesus? O que você tem ouvido? Você está ouvindo sobre um Jesus duro? Legalista, religioso, que é exigente, severo e implacável? Ou você está ouvindo as verdadeiras boas-novas do seu amor, da graça e ternas misericórdias para com você? O verdadeiro evangelho da graça sempre transmite esperança e fé para você crer em Jesus e em sua bondade. Não importa há quanto tempo você está lutando ou há quanto tempo não viu qualquer resultado. Quero encorajá-lo hoje a encher os seus ouvidos, olhos e mente, com as boas-novas de Jesus. Acredite em mim, meu irmão, minha irmã, quando você inclina seu ouvido para mensagens que são todas sobre sua graça e sobre a nova aliança que ele trouxe através da obra consumada da cruz. Você, inevitavelmente, começará a ter uma expectativa positiva e confiante do bem. Quando seu coração se enche de esperança por ouvir todas as histórias incríveis sobre Jesus, você o alcançará pela fé. Meu irmão, minha irmã, estenda a mão e receba o seu milagre e a liberdade de seu amoroso Salvador no dia de hoje. Aproprie-se, meu irmão, minha irmã, da verdadeira obra consumada da cruz. Essa verdade que nos liberta. A nova aliança é uma realidade e mudará sua vida radicalmente. E compartilhe essa mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Vamos orar? Senhor amado, nos colocamos na sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que esse devocional, Senhor, toque nos corações e nas almas de quem a ouve. Senhor, a mensagem da graça da nova aliança é uma verdadeira libertação. Muitos dos meus irmãos e irmãs estão presos na religiosidade. Estão incrédulos devido à religião que há tanto tempo colocou tantas inverdades em seus corações. Que essa mensagem, Senhor, seja uma verdadeira mudança. Que esses corações sejam tocados pelo teu Santo Espírito. E que eles comecem a ouvir verdadeiramente a palavra de Deus. A mensagem da graça e da nova aliança, que é a verdade que os libertará. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenha um dia abençoado em Cristo Jesus, meus amados. Te amo em Cristo Jesus. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma